Posso fazer um dia, mas eu acho que não. Eu comecei fazendo vídeos de gameplay, assim, eu jogando um jogo aleatório e críticas essas que eu já tinha escrito para o site. Ah, tá. Aí é criticando, falando do jogo, ó, gostei disso, gostei daquilo, isso aqui é interessante, aquilo é ruim, esse tipo de coisa. Entendi. Mas o que bombou o canal mesmo foi isso aí que o Otávio falou, que é quando eu comecei a mostrar um sistema para rodar jogos clássicos, jogos antigos, emuladores, em umas TV Box. Tá, vamos começar assim, o que é um emulador? Puta merda. Um emulador é um software que imita um hardware. Tá. Falando bem de coisa de quem não entende muito dessa coisa. Mas é um software que imita aquele hardware daquele determinado console, no caso, um emulador de videogame, né? Porque pode emular várias coisas. E ele vai imitar com o hardware que você está usando, ele vai imitar outro hardware para rodar os jogos daquele console antigo. Tá. Então, é mais ou menos isso, né? A gente tem lá um PC e no PC a gente bota um emulador que a ROM lá, o joguinho, vai pensar, não, estou rodando num Mega Drive mesmo. Vai e tu consegue uma Super Mario, Donkey Kong e tudo como original. Cara, e os emuladores estão aí rodando Nintendo Switch. Não, e aí tu botou isso, tu botou não. Aí o teu vídeo que bombou era um vídeo justamente que ensinava como botar uma quantidade grande de emuladores. Isso, o primeiro não, cara. Porque no primeiro, na verdade, eu fiz uma crítica falando assim, ó, pessoal, eu estava procurando um arcade portátil daqueles... Isso, isso. ...fiperama e tal, achei muito caro e busquei uma alternativa. E aí a alternativa que eu achei é isso aqui, uma TV Box com o programa tal. TV Box é aquela coisinha de TV IP. Para ligar na TV, que hoje em dia está ficando obsoleto até, porque as TVs são smart. Mas tem muita gente que usa ainda, porque as TVs smart são muito caras, quem tem TV antiga ainda usa as TV Box, custa 200 reais, 150 reais. Tá, e com um equipamento desse já dá para fazer. Já transforma num videogame. Num não, em vários? É, num videogame portátil ali que tem 30 mil jogos de vários sistemas antigos. E tem muita busca por esses jogos clássicos ainda? Tem muita busca, cara. Tem? Cada vez mais. É? A galera vai ficando mais velha e vai querendo relembrar os tempos. Isso é uma das coisas mais legais lá do canal, sem sombra de dúvidas. Claro que o cascalhozinho é bom, claro que é bom crescer o canal e tudo mais, mas, cara, quando eu recebo comentários da galera dizendo assim, muito obrigado e tal, por causa do seu vídeo, eu estou aqui jogando com os meus filhos, os jogos, marca... Cara, isso é sensacional, sensacional. É um sentimento muito bom. E tu percebe que está crescendo o mercado, crianças estão aderindo a esses jogos e ficam jogando de fato? Só porque os pais estão ali, né? Vem jogar aqui o Sonic comigo. É que, cara, tem uma diferença grande do jeito dos jogos de antigamente para o de hoje, né, cara? Pô, tinha jogo que tu pegava e o jogo não te dá instrução nenhuma. Joga, e tu morre. E aí tu morre, começa de novo. Tem uma coisa, né, Otávio? Quando a gente jogava, a gente alugava na locadora e comprava a fitinha piratinha que não vinha com manual. Sim, sim. Porque naquela época era o manual que eu tinha. Ah, vinha manual com a lata para ensinar o jogo? Sim, sim. Livro, cara. Ensinava aqui, perto do botão tal faz tal coisa, o íconezinho tal faz tal coisa. Ensinava tudo, cara. Ensinava tudo. O jogo não tinha tutorial dentro. Os jogos de computador começaram a ter tutorial porque os jogos de computador sempre foram... Sempre não. Na época eram mais complexos que os jogos de videogame. E com os livros também. Sim, aí eram os livros enormes. Cara, eu acho que eu já te mostrei a foto que eu comprei, o Civilization 3 original na caixa. Sim, 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 eu vi. Pô, Civilization eu joguei. Eu tinha esse livro, velho. Eu tinha comprado, eu comprei quando eu fui aos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, eu comprei esse jogo original. Aquela mesma caixa que tu tem. É legal. Pô, eu era bom isso aí, hein? Não, tu tá misturando. Eu joguei Civilization lá em casa, na Popas, eu me lembro, lá no teu quarto de fundo. Tá bom, então tá. Lá tu pode ter jogado porque eu só jogava isso. E aí, cara, o que acontece? Eu devorei aquele manual porque foi o primeiro jogo de computador... E tem muita história, né, cara? Não, e que eu comprei o original com tudo, entendeu? Sim, aí é um negócio que eu tinha que saborear aquilo ali, né? Pô, veio o manual, então vamos ler o manual, né? Pra mim, o jogo que foi assim foi o do Zelda. Do Nintendo ou do Super Nintendo? Que eu ganhei do meu pai na época. Sim. E veio... Até ficou esse amor aí, né? É a nerdice aí. Não, e eu ganhei do meu pai, meu falecido pai. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Tipo, uma homenagem dizendo assim. Porque eu não tinha uma relação boa com o pai, mas esse foi o presente que mais me marcou. O Zelda. O Zelda. Com o pai, assim. Foi ali... Ah, com o teu pai, tá. Eu nem sabia que o Zelda era tão antigo assim. Ah, muito antigo, cara. Pô, do Nintendinho saiu em 86, se não me engano, o primeiro. O Zelda é esse, né? O 86. É, e aí vem... Não aqui no Brasil, né? Mas e por que que tu nunca jogou o Zelda? Porque eu não tinha o Super Nintendo. Eu não tinha o Nintendo. Entendeu? Eu tinha o Master System. Que na época, cara, tu comprava no videogame. Tectoy. Era um... Era caro. Então, tipo, tu pedia um videogame e tu tinha que dar a sorte que os teus amigos tivessem o mesmo videogame e outras fitas, que aí tu podia colocar. Cara, sabe que eu tive duas experiências nessa época aí. Com o Master System no colégio, porque eu estudava no Gonzaga. E aí o Gonzaga tinha muita gente com mais condições que tinha o Master System. E na rua onde eu morava, era só... Nintendo. Clonezinho de Nintendinho. Que era mais barato, mais acessível. Top Gear. Como era o nome do videogame? Tinha um que era Top Gear. O meu é o Top Game. Top Game. É o Top Game. Não é essa, não. O meu é o Top Game. Esse é o meu. Eu ainda comprei, né? Esse aí eu tive que comprar. Aí tinha o Nintendo, o Phantom System. Phantom System era massa. Pra mim só teve Super Nintendo e depois Playstation 1, Playstation 2, 3... Não jogou Mega Drive? Não. Nem viu, nunca viu, acho. Meu negócio era Mario Kart, Super Mario, Street Fighter, entendeu? É, mas isso aí também a gente também jogou. E Fliperama. Fliperama, eu cheguei a jogar um pouco. Pô, cara, eu era ratinho do Fliperama. Tequinho do Fliperama eu joguei. Sim. Jogaço. Cara, a gente ia muito ao Fliperama. Vilton, não é tão... É, é. Ele tá se fazendo. Fica se fazendo. Alguma coisa eu peguei. Porque o Otávio é mais velho que eu e eu pegava as coisas dele. Claro, claro, claro. Eu acho que é a décima vez que ele fala que eu sou mais velho. Eu tenho algum problema com isso.